O excesso de peso é um mundo que a Deporalina investiga há mais de 10 anos. Mas hoje, os nossos investigadores conseguiram a fórmula natural e sinérgica mais eficaz de sempre. Que ilumina, drena, regula, atua sobre o metabolismo e queima, queima gorduras. E em simultâneo, quer perder peso. Nova Deporalina Bomb. Uma bomba de eficácia. Nova Deporalina Bomb.